Oi gente, bem-vindo ao meu canal Além Túmulo, eu sou a Helene Solares e hoje eu estou aqui com vocês na verdade vocês estão aqui comigo no cemitério do Corte 8, localizado no município de Duque de Caxias eu estou bem no centro de Duque de Caxias, no bairro de Corte 8, no qual o cemitério Nossa Senhora de Belém leva esse nome do bairro de Corte 8, uma peculiaridade aqui dos cemitérios os cemitérios que são localizados nos seus bairros levam o nome dos bairros mas na verdade eles têm o nome de santos, há uma aqui em Nossa Senhora de Belém que se chama Corte 8 como tem do Irajá que é Nossa Senhora da apresentação, do Iaúma que é Nossa Senhora de alguma coisa que eu não sei e aí hoje aqui está maior tiroteio, estou aqui escondida, mas já passou, já tem um tempinho já que não está o tiro botaram fogo ali, bombeiro está passando para tudo quanto é lado quem eu vou falar, de quem eu vou contar, não está enterrado aqui, mas como eu estou no cemitério eu vou aproveitar e vou falar sobre a história desta pessoa antes aí se inscreva no meu canal, deixe seu recado, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe e eu vou falar para vocês do enfermeiro da morte, do anjo da morte, do carioca do nosso serial killer, né, do nosso Edson, nosso não, né, um bandido como esse, não diria nem ser nosso, né mas Edson Isidro Guimarães, o enfermeiro do hospital municipal, salgado filho do Meia esse homem, em 1999, uma funcionária chamada Katia, foi na direção pedir remissão e na sua justificativa, disse que viu o Edson aplicando uma injeção em um determinado paciente e após aplicar essa injeção, ele veio a óbito abriram-se as investigações e foi descoberta a máfia das funerárias Edson pego em flagrante, preso confessou o crime e confessou que ele recebia 50 reais de cada morte chegando a mil reais se a pessoa tivesse seguro de vida e Edson Isidro, ele foi condenado por 5 anos por 5 crimes eu vou botar o nome das vítimas deles todinhas aí e se eu achar, eu vou filmar também né, mas ele foi condenado a 71 anos de prisão 71 anos de prisão mas na verdade, foram constatados que ele chegou a matar quase 131 pessoas ele alegou que essa pessoa ele estava abreviando a morte desta pessoa eu não sei como é que ainda a Netflix não fez um filme sobre ele e de repente ninguém mais falou sobre o Edson Isidro Grimarejo e eu fui pesquisar sobre ele qual foi a minha surpresa ele morreu ele morreu ele morreu lá no presídio dentro do presídio do complexo de Gerencinal tchau minha querida não, já acabou já vai com Deus, tá? que Deus te proteja e te guarde e aí eu descobri que ele morreu dentro do presídio e suicidaram ele no ano de 2010 suicidaram ele, tá gente? eu não sei aonde ele faleceu tá bom? aqui no documento do Tribunal de Justiça que eu vou botar aí pra vocês não diz do que que ele faleceu entendeu? e nem diz aonde ele, na verdade quem disse que suicidaram ele foi uma amiga minha, né? mas que ela trabalha como agente penitenciário lá dentro agora hoje em dia é polícia penal e aí não fala onde ele foi enterrado eu já procurei em vários cemitérios aqui e não consegui localizar e eu também pra poder saber onde ele foi enterrado eu teria que ter uma segunda via do atestado de óbito dele que custa quase 180 reais aí eu não não tenho como tirar esse dinheiro de uma segunda via do óbito pra poder localizar o túmulo dele se meu canal estivesse ganhando bem se eu estivesse ganhando bem eu faria isso com o maior prazer quem sabe futuramente eu não venha fazer isso e gravar onde ele foi enterrado mas o que eu posso dizer pra vocês que suicidaram ele dentro do complexo penitenciário de Jericenó e aí a família ou o estado deu fim ao seu corpo né? ele não tá eu fui em uns 20 cemitérios tá gente? mas não consegui localizar ele, tá bom? tá aí o documento aí dele é uma lástima é uma máfia como existe muitas máfias do cemitério hoje em dia né? e uma pessoa assim matar matou assim ele matava ele via a pessoa lá doente isso aqui eu vou ganhar 50 reais ia lá e matava a pessoa ou por enforcamento ele não chegava lá e ia enforcar a pessoa não ele tirava sua máscara de oxigênio a pessoa sem oxigênio não respirava ou por injeção letal no caso que foi um presenciado pela vítima né? pela vítima não pela enfermeira Cátia Cruz esse anjo de luz né? presenciou esse anjo da morte tá bom gente? botando aí documento do TJ pra vocês verem que ele foi morto não consegui localizar ele desculpa aí mas notificando que ele está morto e aí contando a história pra que não seja esquecido espero que vocês tenham gostado do vídeo beijinho de luz e até o próximo vídeo tchau 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 tchau